E aí galerinha, beleza? Já tem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês uma nova série, sim galera, uma série de Skyblock pra vocês, tá? Faz tempo que eu não tava trazendo uma série nova, uma série sei lá, diferente no canal, então eu decidi trazer essa série de Skyblock no qual a gente vai fazer alguns desafios aqui nesse mapa, beleza pessoal? Então, eu conto com o apoio de todos vocês aí, eu conto com vocês, deixem seu like aí, beleza? E se vocês já forem novos no canal, já se inscreve, beleza? E é nóis, e comenta aí o que vocês acharam dessa série, ok? Bom pessoal, o primeiro desafio aqui, a primeira coisa do mapa, é que a gente tem que fazer um gerador de cobblestone, ser um gerador de pedregulhos, por isso o mapa dá um barro com um balde de lava e um balde de gelo, né? Mas antes eu vou pegar essa madeira aqui, porque com a madeira a gente vai fazer picareta e tal, pra gente já pegar os nossos itens, né? As nossas pedras, pra não ficar só as pedras afeitas e tal, se já é pra ter algo pra gente poder aí pegar, né? Pra gente já ter alguns recursos. Então, vamos pegar aqui rapidão, né? Como sempre, todo começo de série, tem o que? Tem que pegar madeira, essas coisas, recursos normais do Minecraft, né? E, não tem que pegar, vem aqui pra tentar pegar o One Seed, né? Porque a gente vai precisar, ah, One Seed é nossa, boa! Três Seeds a gente já tem, porque a gente precisa de várias Seeds, pra que plantar, né? Pra novas árvores aqui e tal, pra gente não ficar só com uma, então já temos quatro Seeds. Boa, galera! E a gente tem várias folhas pra quebrar aqui ainda, então... Pelo menos cinco Seeds, cinco Seeds não, cinco mudas de árvores, Seeds é aquela outra, que é a sementezinha, né? Beleza, né? Vamos colocar uma aqui, e depois eu planto essas outras aqui, quando eu crescer isso aqui, né? Bom, vamos colocar aqui, tá? E vamos fazer o quê? Vamos refinar essa madeira, tá? E vamos colocar aqui, fazer uma craft table, beleza? Vamos fazer uns sticks aqui, e tá, né? Ok, vamos colocar aqui, e vamos fazer uma picareta de madeira, assim, galera? Boa! Fizemos essa picaretinha aqui, e vamos fazer o quê, galera? Agora a gente vai ter que fazer o gerador. Eu vou cavar aqui, ah, três, né? Deixa eu só aumentar o One do meu jogo aqui um pouquinho, beleza, né? Já tá, tá legal, né? Tá legal, aham, vamos abrir até aqui, né? E o quê que eu vou fazer, galera? Eu vou cavar aqui, tá? Pra poder ficar as pedras aqui, e vamos cavar por acá também, né? Pra gente, dois aqui, e vamos fechar isso aqui, ó, botar assim, beleza, pessoal? Ah, eu vou deixar, vamos ver se eu lembro aí, deixar o mapa na descrição do vídeo, tá? Aham, se eu lembrar, vocês podem jogar aí também, e é noice, ok? Bom, pessoal, em seguida vocês vão colocar o gelo aqui, eu vou colocar meu gelinho aqui, tá? E a gente já vai quebrar, ó, e boa, galera, não, eu acho que o lugar que eu era pra me colocar essa terra era aqui, né? É aqui, né? Já tem aqui, boa, né, galera? Deixa eu pegar aqui no Shift, e vamos fazer assim, beleza, né? Bom, agora com a nossa picaretazinha, a gente já vai vir aqui, ó, e vamos pegar, opa! Pegamos nossos itens, já temos nosso gerador... Ah, caraca, velho, lá vinha safada, lá vinha safada, meu! Lá vinha safada, pegou minha pedrita, minha pedrita, vamos pegar uma quantidade legal de pedra aqui, né? Porque a gente precisa de pedra aí pra fazer... Você tá de sacanagem? Fazer os nossos novos materiais aqui pra crescer e tá aqui também, tá? O próximo... Mano, você tá zoando, né, Lavan? O próximo objetivo também é fazer uma casa e crescer essa ilha, tá? Eu vou tentar fazer uns três objetivos aí, então eu não vou deixar os objetivos na descrição, galera, porque os objetivos aqui que não dá pra fazer nessas da versão 1.8 ou 1.9, que ainda não lançou. Então eu vou deixar... Eu só vou usar, fazer os objetivos que dá pra fazer nessa versão, beleza, pessoal? Então eu vou pegar alguns Cobaltons aqui, beleza? Quando eu tiver um total bom, a gente volta! Então eu vou pegar alguns dois objetivos aí, né? Bom pessoal, peguei 45 pedras aqui Já dá pra gente fazer alguns itens aqui e tal Peguei só essas aqui, quando a gente precisar de mais A gente faz, né, beleza A gente vai pegando ali no nosso geradorzinho Que é infinito, né A gente tem pedras infinitas Assim, temos uma coisona, né Pedra Se fosse um diamantezinho e tal Eu não falava nada, né Mas, tá normal aqui A dificult, né Então a gente tem que fazer o que agora, galera Temos que crescer isso aqui, velho Vamos fazer o que aqui Eu vou segurar meu shift Vamos crescer isso aqui Eu vou plantar mais árvores, tá Vou plantar mais uma aqui E eu acho que outra aqui no meio Será que nasce aqui uma do lado da luz Acho que não nasce, né, velho Vamos lá botar uma aqui E outra Outra, mano Não tô indeciso, velho Tá muito pequeno aqui o espaço ainda Bota aqui, né, sei lá Se cair alguma coisa A gente dá uma lava Adeus, né Mas falou, né Mas aqui ainda tem terra Eu vou fazer o que Eu vou pegar esse stick Eu preciso de mais um stick E lá na frente, galera Tem uma ilha do deserto, tá Então a gente daqui a pouco Depois a gente tem que ir lá Mas a gente ainda tem que fazer Os outros objetivos Que é pegar a casa E fazer nossa casinha e tal Aqui, né Eu quero que eu vou fazer Aqui ao redor do gerador Vou pegar essas terras que tem Pra gente crescer aqui um pouco Ai, caraca Caraca, né, mano Já vai, né, bacha Opa, opa Beleza Vamos dar uma crescida aqui Nesse espaço, né Porque a gente Nossa, caraca Meu negócio tá boiando aqui O que é que eu vou fazer, velho O que é que eu vou fazer Vou ter que crescer isso aqui Vamos pegar isso aqui Caraca, mano Relaxa, velho Vamos com calma, né Vamos crescer mais um Ai, tá tranquilo Vamos aqui Temos que crescer isso aqui Já já eu tenho que pegar aquela Seed dali, né, galera Porque senão Vocês sabem, né Uma dúvida que eu tô, galera É animais aqui Essas coisas, né, mano Aí vai complicar uma coisa Mas eu nunca joguei skyblock Assim, então, né Então se vocês puderem me dar umas dicas E tal É nóis, né, galera É nóis Né, né, né É nóis Vocês sabem, né Já vamos pegar essa craft E vamos colocar ela aqui, tá Vamos pegar esse baúzinho aqui Vamos pegar e botar ele aqui E vamos botar ele aqui no chão, né Não tem nada dentro dos nossos baús Tamo, tamo, tamo ainda Tamo no começo, né, galera Tamo no começo Então tem poucos recursos aqui, né Ainda mais A gente vai, vai, vai crescer, né Né, vamos pegar essa paradinha aqui E essas Ah, vai Caraca, eu pensava que ia cair Ia cair, né, velho Puxa, já congela tudo, né, velho Já travou aqui Deixa aqui, né Ah, e agora o próximo jeito A gente tem que fazer uma casa, né, pessoal Mas eu acho que eu tô com Não, eu não tô com um pouco Eu vou fazer de pedra uma casinha Aqui, galera Olha, vamos fazer aqui Vamos fazer um chãozinho Uma casinha pequena mesmo Só pra gente Sei lá Comprir já a parada Depois a gente vai crescendo Nessa casinha E tal Mas aí, galera Vai ser uma série bem legal Eu imagino que seja bem Vai ser bem legal assim Eu espero que vocês gostem, tá O canal tá começando a ter umas coisas novas Aí, agora eu tava reclamando Que eu não tava dando muito PC E tá Só muito MCPE Galera, porque também Tavam uns problemas aqui Mas já resolvemos, né Já tamo aqui Vai ter os dois no canal, né Os dois Os dois Pra ninguém ficar triste, né Porque não pode ficar ninguém triste Ninguém triste Eu preciso de mais pedras Eita Ah, mano Eu devo pegar a pedra no gerador, tá ligado Mas é a única forma que a gente vai ter É, esse geradorzinho muito doido aqui Ai, tá Caraca Ô, filho Você tá Tá A gente tá preso Caraca, velho Caralho Eu vou morrer Ô Ô Ei Ron Caraca, né, filho Já Já Relaxa, né, velho Ah, velho Você tá de sacanagem Eu odeio quando cai na lava Ai Caraca O bichão tá doido aqui O gerador tá turbinado, hein Ó Ó Ó Tá bugando é tudo Caraca Filhos Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu morri Ixi Bugou o spawn, galera Bugou meu spawn Point Temos que botar aqui Game Mode 1 É porque eu quebrei o bloco, né Ai, por isso Você tá de sacanagem Depois que eu boto o Game Mode 1 Aí o bagulho Ah, velho Você tá de zoa, né Você tá de sacanagem Com a minha careta Vamos botar aqui Spawn Ô Spawn Point Beleza, né Boa Botamos um spawnzinho aqui Tamo com uma espadinha já de pedra, né Acho que eu não deveria ter gastado Minha pedra com essa espada, né Mas fazer o quê? Né Mas a gente tem que se proteger Quem sabe o que vai acontecer aqui, né Vou fazer uma casinha simples Em um ao meio de residência aqui, tá Vamos liberar Caraca, velho Você tá de sacanagem Eu ainda preciso de pedra Beleza, galera Voltei Como vocês podem ver Eu já fiz minha caixinha bonitinha Aqui Faltam alguns vidros aqui Mas Eu não vou fazer isso nesse episódio, tá A gente já fez Três coisas aqui A gente falta dar uma crescidinha Mais aqui na nossa ilha, beleza Que Se em breve a gente tem que fazer isso Tem que fazer crescer pra cá e tal Temos que esperar essas árvores aqui nascerem, né Porque A gente tá pobre aqui de madeira E É nóis, né galera Vamos colocar ela aqui Lá na frente tem uma Uma parada de De Deserto e tal Que no próximo deserto a gente vai explorar lá Beleza Porque lá tem Tem que pegar algumas coisas pra fazer alguns objetivos Eu acho Não sei É melhor uma explorada, né galera Eu não sei onde eu vou arrumar animais e tal Não sei Eu vou ver aí Se eu encontro algum tipo de vídeo desse mapa, né Pra Ai caraca Eu não fiz Chama na anta, né velho Que burro, né parça E eu tenho certeza que era o meu spawn Eu falei o que, velho Caraca Eu tinha certeza Nossa, é a cagada, né velho Que a pessoa quebra logo O lugar que você nasce, velho Caraca, né Vocês podem ver que eu só tô usando game mode pra Aí Pra pegar pra O spawn aqui Então Se dá pra Ah O que que você fazia Só não sei o que, né Mas Bom galera Esse foi o vídeo, tá Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Compartilhe nas redes sociais Segue no Twitter E Instagram Com a nossa fanpage E adiciona lá no Snapchat Beleza, pessoal Pra gente ir lá Pra gente ficar uma interação a mais E é nois, tá beleza Segue lá no Twitter Pra gente chegar sem seguidores Logo, logo Pra gente ter uma interação também a mais E curta o nosso Um beijo, tá galera Então muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui E Falou Tchau 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 Tchau